João capítulo 1, 3 de 1 a 8, João 3 de 1 a 8 Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemus, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e ele disse Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemus, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento assopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Espírito Santo, tu és o autor da palavra, e por este teu ministério de revelação, tu vens ao nosso encontro, trazer-nos a tua palavra de tal maneira, que o Pai seja glorificado, no nome de Jesus. Dois pescadores estavam num só barco, pescando no meio de um grande rio, e, por qualquer razão, o barco em que eles estavam pescando, emborrocou e eles foram levados pela correnteza. Lago embaixo, havia uma grande queda de água do rio, uma grande cachoeira, ali seria a morte certa. Mas, clamando por socorro, os moradores da beira rio, lançaram uma corda, e a corda, de fato, foi às mãos dos dois pescadores, dos dois náufragos. e eles agarraram esta corda. E os homens, lá na beira, começaram a puxar a corda, e eles perceberam, que afinal, estavam tomando um ponto seguro para se salvar. mas, um deles viu que vinha rodando pelo rio abaixo, uma tora de madeira flutuante, de certo, de cedro ou de pinho. Ele resolveu abandonar a corda, nadou até aquela tora, e assentou-se, confortavelmente, sobre a tora, e continuou pelo rio abaixo, até a cachoeira, onde foi o seu fim. Porém, o outro permaneceu agarrado naquela corda, até chegar ao ponto seguro. A confissão de fé evangélica, e, particularmente, a confissão de fé de uma igreja batista, é esta. Cremos que os pecadores precisam ser regenerados ou nascer de novo para serem salvos. Fora do novo nascimento, não há salvação. Fora do novo nascimento, não há salvação. estou clamando em nome de Jesus, porque foi ele quem disse que se alguém não nascer de novo, não pode, não pode, não pode ver o reino de Deus. Os heréticos, os desobedientes, os rebeldes, os ignorantes, os neófitos, querem insistir numa entrada para este reino de Deus, sem um novo nascimento. Vencerão se Jesus mentiu, mas ainda cremos que seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Estamos com Jesus. Vamos repetir a sua palavra, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A confusão se levanta contra esta verdade e nós temos pessoas confusas das mais variadas espécies e matizes, buscando os mais falsos e os mais atrapalhados meios. Porém, a verdade de Jesus não muda. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O senhor é radical? Eu? Eu nunca pensei na minha vida em ser radical. É Jesus quem é radical. E ele faz muito bem o ser. Porque então a sua imutável verdade pode ser confiada. A sua imutável verdade é confiável. Porque se você hoje tem esse caminho, mas amanhã você chega aqui e alguém diz não, agora não é mais para cá, esse caminho que era para cá virou para lá. Essas mudanças confundem. Mas faz uma eternidade toda que Deus propôs nunca colocar dentro do seu reino uma pessoa sem o novo nascimento. Se alguém entrou no reino de Deus antes de Jesus foi pelo novo nascimento. E se alguém entrou no reino de Deus depois de Jesus é pelo novo nascimento. Fora do novo nascimento não há salvação. existe um dogma dentro de várias igrejas em que os proselitistas os aliciadores pregam que fora da sua igreja não há salvação. esse slogan é muito pregado por exemplo fora da igreja católica não há salvação. Você vai encontrar isso fora da igreja cristã do Brasil não há salvação. Você já deve ter ouvido muita gente declarar que fora da igreja batista não há salvação. Você vai ouvir que alguém afirme que fora da assembleia não há salvação. outros que fora de qualquer das suas igrejas. Mas isso tudo é mentira. Porque o que o Senhor Jesus declarou derrota tudo isso quando ele mesmo declara que fora do seu novo nascimento não há salvação. Vamos repetir. se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Um número muito grande de denominações chamadas cristãs exposa a heresia de que se nasce de novo pelo batismo colocando portanto a salvação nesse batismo. Se ainda existe você entraria na sacristia de uma igreja católica em Olinda lá juntinho de Recife no estado de Pernambuco e lá está uma pia batismal e escrito sobre a parede ali aqui se nasce para a vida eterna é na pia batismal você vai assistir as pregações nos atos de batismos da congregação cristã do Brasil eu estou usando esses termos porque estou falando a verdade não estou desrespeitando nem magoando a ninguém estou citando a verdade ali os seus anciãos pregam que se você quiser nascer de novo venha ao seu batismo e ali naquele batismo você entrará ímpio para as águas e sairá santo lá do outro lado esta é a pregação ali não faz muito tempo eu conversando com um amigo ancião ele me disse ainda ontem tivemos um grande número de batismos e ali pudemos afirmar que qualquer pessoa que quisesse experimentar o seu novo nascimento fosse ali receber aquele batismo e agora meus amados são meios de escapar de escape desta verdade eu também procurei essas substituições eu vivia no pecado eu precisava de alguma coisa que me libertasse do pecado a causa real porque eu vivia no pecado é porque não era renascido mas eu também não sabia que era isto eu já corri atrás de batismo com o Espírito Santo já pensei que falar língua seria a solução já pensei que outras coisas mais orações com imposição de mãos isso nunca resolveu o problema do meu pecado o que eu quero agora que você entenda é que o caminho da vitória é esse novo nascimento que não é a minha pregação é a palavra de Jesus você crê em Jesus você crê em Jesus você crê em Jesus incondicionalmente ou crê em Jesus apenas convencionalmente mas se você crê em Jesus incondicionalmente você vai ver que a sua verdade prevalece nestes termos se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus a palavra de Deus nos declara em 1 João capítulo 5 versículo 19 que o mundo inteiro este mundo inteiro este planeta terra está controlado pelo maligno está controlado por satanás o mundo inteiro sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno a palavra jaz é está o mundo inteiro está no maligno eu creio na palavra de Deus afirmo isto porque a palavra de Deus o mundo inteiro está no maligno Jesus declarou que satanás é o príncipe deste mundo em João 14 30 ele mesmo Jesus apresenta satanás como o príncipe deste mundo já não falarei muito convosco porque aí vem o príncipe do mundo ele nada tem em mim o príncipe deste mundo e ainda mais disse Jesus ele nada tem em mim ele nada tem comigo em João 12 31 Jesus repete isto mostrando que ele é expulso mas ele continua sendo príncipe deste mundo chegou o momento de ser julgado este mundo e agora o seu príncipe será expulso e levanto esta pergunta como podemos ser livres dos domínios de satanás certa vez Jesus contou eu não acho que seja parábola ali ele contou lá em Mateus 12 e acerca da expulsão dos espíritos malignos ele diz aqui nos versos 40 e 3 até o 45 vamos a essa história quando o espírito imundo sai do homem anda por lugares áridos procurando repouso porém não encontra por isso diz voltarei para minha casa de onde saí e tendo voltado a encontra vazia varrida e ornamentada então vai leva consigo outros sete espíritos piores do que ele e entrando habitam ali e o último estado daquele homem tornou-se pior do que o primeiro assim também acontecerá a esta geração perversa eu tenho expulso demônios de muitas pessoas mas eu não gosto muito dessa tarefa sabe porque e quando as pessoas vêm conversar comigo o senhor não quer dar um jeito de expulsar esse demônio a minha resposta não vale nada alguém dirá mas não é para libertar a pessoa eu sei mas não liberta isso não vai resolver Jesus não contou aqui que você vai lá mexer com um demônio que está naquela pessoa você expulsa esse demônio em nome de Jesus ele vai embora e dali a pouco o que ele disse mesmo no verso 45 voltarei voltarei para para onde diz aí voltarei para a minha casa minha casa mas ele foi expulso sim foi expulso mas é minha ainda é minha depois do culto aqui vocês vão para onde vão para suas casas por que é porque é nossa casa e porque o demônio volta volta porque a casa ainda é dele e sabe o que mais meu irmão ele convida mais sete colegas sabem e Jesus mostra aqui que a situação desta pessoa se torna pior então então tenho dito para as pessoas não adianta eu ir lá expulsar o demônio do seu marido da sua mulher do seu filho da sua filha mesmo aqui em Londrina já expulsei demônio porque ele vai embora aquela casa continua sendo dele e ele tem todos os direitos de voltar como ele disse aqui voltarei para a minha casa o senhor está dizendo aí que o demônio está governando todo mundo está governando todas as pessoas e que todas as pessoas pertencem a ele é a palavra de Deus que diz isto em 1 João 3 8 a palavra de Deus declara que toda a pessoa que vive na prática do pecado tem um dono e esse dono não é Deus não é Jesus você vive no pecado aquele que pratica o pecado procede do diabo porque o diabo vive pecando desde o princípio para isto se manifestou o filho de Deus para destruir as obras do diabo e a palavra de Deus então na minha versão diz aquele que comete o pecado é do diabo mas afinal o senhor não vai falar do novo nascimento não primeiro nós precisamos falar que é preciso nascer de novo para escapar das garras do diabo eu agora estou falando do diabo porque ele é o senhor ele é o dono de qualquer pessoa que pratica o pecado ah mas há uns certos pecadinhos que eu acho que a bíblia não diz isso aí essas atenuanças a bíblia não admite a bíblia é pereptória quem comete o pecado é do diabo a prática do pecado é uma demonstração de que tal pessoa pertence a um senhor que não é Jesus e agora ele ele governa a todos por meio do pecado o pecado se manifesta em qualquer pessoa através da carne mas satanás está regendo o mundo por meio do pecado através de cada pessoa que no pecado se ache alguém alguém me dirá eu pratico o pecado mas eu sou de Deus a bíblia não aceita isso a bíblia acabou de declarar que quem comete o pecado é do diabo você sabe que isso me fez bem você sabe que eu nasci de novo por causa deste desta estocada contundente da palavra no meu coração quando o espírito me fez assim no rosto dizendo para veja aqui eu olhei quem comete o pecado é do diabo pense bem o que está escrito aqui digo eu sou do diabo sou membro da igreja batista há muitos anos sou pastor tenho pregado tenho sido aceitável pelas igrejas por aí mas eu sei que eu sou do diabo porque eu nunca saí do pecado ou ainda pretendemos enganar a Deus também queremos envolvê-lo com a nossa o que o que que nós podemos fazer contra a verdade primeiro aos coríntios segundo aos coríntios 13 8 o que que nós podemos fazer contra a verdade da palavra de Deus eu sei que Deus não vai deixar julgada a pessoa que acaba de tirar as suas conclusões a seu modo você terá que passar por um juízo cantamos agora ainda isto não é ao tribunal te apresentarás que tuas obras julgará lá pois engano não haverá não haverá engano você pode se enganar você pode arranjar pastores que lhe enganam você pode arranjar seitas inteiras e denominações que lhe enganem mas você precisa da verdade Jesus não lhe engana a palavra de Deus não lhe engana segundo os corintios 13 8 porque nada podemos contra a verdade senão em favor da própria verdade por isto então eu me sinto à vontade porque estou aqui afirmando e reafirmando o que Jesus está dizendo vamos repetir se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus eu sei que a gente que não gosta desta verdade é isto mesmo que João escreve na sua segunda carta dizendo felizes estes que amam a verdade que amam a verdade porque quem ama a verdade vai chegar a esta conclusão pois quem comete o pecado é do diabo eu estou vivendo no pecado a que Deus eu pertenço mas eu sou membro da igreja a igreja é de Deus mas vive no pecado é membro da igreja que pertence ao diabo eu não estou acabando de afirmar que eu era o pastor no púlpito da igreja até de certa maneira respeitado mas o meu patrão não era Jesus porque ele me controlava pelo pecado eu espero que isto leve o seu coração a temer a palavra de Deus e a temer o juízo de Deus porque a palavra de Deus nos declara que quando ela é pregada a pessoa já entra em juízo já entra em juízo aqui nós temos isto no capítulo 12 de João onde o senhor Jesus declara os versos 40 agora vamos ver o número de versículos e 7 e 8 João 12 47 e 48 se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar eu não o julgo porque eu não vim para julgar o mundo e sim para salvá-lo quem me rejeita e não recebe as minhas palavras tem quem o julgue a própria palavra que tenho proferido essa o julgará no último dia está bem quem comete pecado é do diabo e vamos levantar uma pergunta quem nos livrará desta situação esses dias encontrei-me aí com um livrinho eu já o havia lido e o título desse livro é quem nos livrará eu não tenho ali naquele livro o endereço do autor senão eu iria escrever-lhe uma carta para dizer que este livro ensina que não existe um Jesus que não existe um salvador que não existe um libertador este livro termina aconselhando que você se conforme com esta vontade de servir a Deus mas que você tem que se acomodar é mesmo com a sua vida de pecado porque é assim que é para ficar o livro chega a uma conclusão desanimadora e outro dia eu encontrei aqui na nossa biblioteca a venda e digo por favor se vocês não lerem o livro antes de colocar aqui então perguntem porque este livro não é desejável não é aconselhável porque ele te deixará com esta grande interrogação quem nos livrará meus amados estou aqui em nome dele mesmo para vos dizer que ele nos livra ele nos livra sim aquele livro não apresentou Jesus como o filho de Deus dizendo-se pois o filho vos libertar sereis verdadeiramente livres portanto ele livrará convém até escrever uma 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 réplica pegando toda a matéria daquele livro e chegando com esta conclusão ele livrará e agora aquele mesmo texto que diz quem comete pecado é do diabo mas para isto o filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo o que são as obras do diabo meu irmão o que são as obras do diabo o pecado ou você ainda não sabe é o pecado é o pecado e Jesus veio para destruir o pecado aqui no livro de Hebreus no capítulo 9 nós encontramos esta declaração em que a palavra de Deus nos assegura que Jesus fez um sacrifício muito especial para nos libertar destruindo aniquilando diz aqui capítulo 9 eu estou lendo agora o versículo 26 mas agora na consumação dos séculos uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo aqui nós temos o sacrifício de Jesus para aniquilar o pecado você sabe o que é aniquilar aniquilar não é dizimar não que disse mar sempre ficou alguma coisa de sobra o exército de faraó foi aniquilado no mar vermelho isto é não sobrou um soldado sequer para ir lá ao Egito contar o que aconteceu como foi aniquilar é consumir todo o pecado todo o pecado ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo mostrando que não há pecado que ele não possa vencer sim qual o processo de Jesus em nos libertar portanto de todo o pecado o processo é o novo nascimento o processo é a regeneração do homem da mulher da criança do menino é a regeneração até mesmo dos ministros em 1 João 5 versículo 18 a palavra de Deus nos mostra que mediante o novo nascimento o maligno não tem mais poderes contra aquela pessoa sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado antes aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca o que você acha uma pessoa chegar a esta situação a esta situação em que o maligno não só não o domina mas também não tem liberdade de tocar-lhe encontrei-me certa vez com uma endemoniada que havia acabado de apanhar uma irmã que era que se dizia nascida de novo mas que não tinha testemunho nenhum não tinha nada e a endemoniada agarrou lá e foi uma luta tremenda ela abandonou a blusa nas mãos da endemoniada e voltou correndo chorando desesperada e ela vinha certa de que agora iria continuar apanhando esses crentes aí mas quando ela chegou bem pertinho de mim levando a sua mão as suas duas mãos eu disse você me conhece e você sabe que você não pode me tocar ela foi como que se encontrando ali com um choque elétrico e se afastou e foi correndo para ela e saia dela saia logo ainda pensei comigo se ela nascer de novo ele não voltará mais mas não nasceu de novo não não nasceu de novo e mais tarde eu soube que o maligno voltou a fazer a sua obra naquela moça mas o maligno não toca não renascido não só não toca num caso de endemoniado não toca também para enlamear com o pecado o maligno é o tentador para levar a pessoa ao pecado mas há uma nova criatura ela não é levada ao pecado porque aquele que o fez nascer de novo o guarda e diz o texto o maligno não lhe toca Judas versículo 24 precisa ser bem pensado aquele texto porque ele diz algo ali que a gente não percebe se passar meio depressa ora aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços faz favor de cortar aqui aquele que é poderoso para vos guardar a minha versão diz de tropeçar a sua de tropeço não é aquele que é poderoso para vos levantar quando cair diz ele não está dizendo isto ele não é o poderoso que fica lá na frente esperando você cair para depois levantar-lhe o texto está dizendo que ele é poderoso para te guardar de cair de cair de cair no tropeço de cair no pecado de cair você entende quando ele regenera ele continua guardando você do pecado Jesus pode fazer isto eu estou falando é que Jesus pode fazer isto eu não estou pregando impecabilidade impecabilidade é que você se torna capaz de não pecar isto é heresia eu posso ser um grande pecador hoje não sou porque ele é a minha vida e então agora aqui você vai seguir estes passos você sabe para que foi que Jesus nos atraiu para si lá na cruz quando ele disse quando eu for levantado da terra todos atrairei a mim sabe para que ele nos atraiu ali ele nos atraiu ali com a finalidade de nos levar a morte a morte em romanos capítulo 6 versículo 7 a palavra de Deus declara que uma pessoa só pode alcançar uma vida justa morrendo por quanto quem morreu justificado está do pecado você entendeu quem morreu agora é justo nós conhecemos histórias de pessoas as mais depravadas as mais perversas as mais corruptas as mais imorais não é assim morrem acaba tudo isso acaba tudo isso fica bonzinho ali fica até assim porque porque morrendo a pessoa cessa só que ali o texto está falando que aqui morrendo em Cristo a pessoa está justificada do pecado porque quando um ímpio morre de fato ele cessa de pecar mas vai para o inferno ter que pagar por tudo quanto fez mas quando morremos em Cristo nós somos justificados e portanto libertados inclusive da responsabilidade pelos pecados que já foram perdoados e em Romanos 6 versos 1 e 2 mostrando-nos que esta graça regeneradora esta graça libertadora leva-nos a morte para o pecado e nessa morte para o pecado entramos em estado de vitória sobre o pecado que diremos pois permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante de modo nenhum como viveremos ainda no pecado nós que para ele morremos esta pergunta não tem resposta como viveremos no pecado nós os que para o pecado morremos eu sei que alguém tem outra vez aquela aquela dificuldade mas pastor eu sou nascido de novo mas eu continuo no pecado como é isso pastor não é nascido de novo você não se iluda você arranjou uma fixação mental você não está crendo seu novo nascimento você aprendeu a doutrina mas você não está crendo você não está experimentando esta graça você sabe como é que se nasce de novo mas você não tem a experiência porque a palavra diz que aquele que morreu está justificado do pecado e como vai viver no pecado aquele que para o pecado morreu e mortos com Cristo vamos tomar ainda o 611 que está aí o vizinho não é vamos confirmar esta verdade assim também vós considerar-vos mortos para o pecado mas vivos para Deus em Cristo Jesus eu até quero dar aqui um testemunho para ajudar muita gente eu tive também um começo falso engraçado eu fiquei triste quando eu descobri este 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 pequeno caminho que eu tive falso mas depois eu olhei para trás e disse bem eu vou dar graças a Deus por isto também porque com isto eu poderia ajudar muita gente às vezes a gente tem que passar por um certo caminho para depois ajudar aqueles que estão passando pelo mesmo eu também tive esta fixação descobri a doutrina do novo nascimento na Bíblia que o novo nascimento é morrer com Cristo e ressuscitar com Cristo e possuir a vida de Cristo eu já me precipitei a conclusão sabem e já fui me acomodando já fui me assegurando porém o pecado continuou eu disse espera aí será que a Bíblia está errada ao declarar que morrendo para o pecado não vivemos mais nele não então não estou vendo este erro na Bíblia eu acho que eu que estou crendo errado então eu pedi a Deus Senhor trazem-me uma experiência certa com a tua palavra olha eu estou pensando que estou experimentando mas não deu certo não deu certo como quem disse tomei o remédio mas não fez efeito eu estou continuando no pecado eu estou até já querendo dizer para todo mundo que eu nasci de novo de verdade mas não estou vendo verdade nisto porque o pecado ainda continua aqui mas chegou um dia abençoado em que a palavra de Deus chegou ao meu coração considerai-vos mortos para o pecado mas vivos para Deus em Cristo Jesus digo ah é em Cristo Jesus é em Cristo Jesus que eu tenho que colocar a minha fé e crendo em Cristo tenho que crer o que ele fez o que ele fez foi morrer a minha morte fazendo-me morrer nele e ressuscitando fez-me ressuscitar nele então então eu vejo aqui a verdade em que eu preciso descansar com a minha fé de uma maneira segura que a palavra de Deus não pode estar errada e então nesta segurança eu comecei a perceber uma coisa engraçada pecados que eu não podia vencer na minha vida guarde isto para o seu coração não sejas incrédulo que a palavra de Deus é a verdade Cristo é verdadeiramente salvador do pecado estou contando agora pecados que eu nunca pude vencer na minha vida recorri até a médicos tomei remédios para evitar essas coisas e não consegui vencer graças a Deus que não venci por aquele processo mas no dia em que realmente aceitei a minha morte em Cristo eu esqueci de pecar eu esqueci de pecar aquilo estava impregnado no meu ser de tal maneira que eu não conseguia até esquecido pecava mas a essa altura esqueci aquelas práticas coisas que eu não podia vencer desapareceram não é bem como por encanto porque eu sei que a verdade é que esta morte em Cristo realmente liberta do pecado e depois disto nós temos o outro lado da palavra de Deus é lá em 1 João capítulo 3 e nós vamos ler dos versículos 6 a 9 não é só o 9 não é de 6 a 9 vamos ler todo todo aquele que permanece nele não vive pecando todo aquele que vive pecando não ouviu nem o conheceu filhinhos não vos deixeis enganar por ninguém aquele que pratica a justiça é justo assim como ele é justo aquele que pratica o pecado procede do diabo porque o diabo vive pecando desde o princípio para isto se manifestou o filho de Deus para destruir as obras do diabo todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado pois o que permanece nele é a divina semente ora esse não pode pecar porque é nascido de Deus esta palavra divina semente equivale a vida de Jesus em você essa vida de Jesus em você te domina com muito mais poder do que o pecado lhe dominava por isto a palavra diz que aquele que é nascido de Deus diz o verso 9 não vive na prática do pecado quando se diz que Jesus é salvador ele é salvador por meio deste novo nascimento pregar que Jesus é salvador e não pregar o novo nascimento pregar que Jesus é salvador e negar o novo nascimento pregar que Jesus é salvador e anular a eficácia do novo nascimento é anular Jesus como salvador é pregar em vão é isso que o diabo quer que os pregadores falem muito de Jesus como salvador mas não falem certo como Jesus salva porque Jesus salva pela regeneração Jesus salva pelo novo nascimento agora tudo que queríamos dizer nesta mensagem é que é preciso nascer de novo porque este processo de Jesus é o único que salva do pecado é o único que salva da perdição é o único que salva do inferno é o único que salva do lago de fogo é o único que pode dar a uma pessoa o reino de Deus é pelo nascimento e agora aqui na palavra de Deus nós temos esta afirmação nos versículos 14 e 15 de Gálatas 6 14 e 15 de Gálatas 6 vamos lá para concluirmos nesta verdade preciosa da palavra que o novo nascimento é cínico anão a não ser que os indivíduos queiram mesmo se enganar e irem para o inferno então se façam religiosos se façam fanáticos se façam confusos façam-se como quiser porque a esta altura é o novo nascimento o único caminho certo de Jesus para salvar pecadores mas longe de mim esteja a gloriar-me se não na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo pois nem circuncisão é coisa alguma nem incircuncisão mas o ser nova criatura amém amém é nesta glória diz aqui a palavra de Deus na cruz de Cristo o meu saudoso professor que me marcou muito declara em um dos seus comentários então da epístola aos gálatas citando o capítulo 6 versículo 14 ele diz o seguinte o gloriar-se na cruz de Cristo é estar crucificado com ele o gloriar-se na cruz de Cristo é estar crucificado com ele W.C. Taylor declara isto o gloriar-se na cruz de Cristo é estar crucificado com ele e acrescenta dizer-se cristão e não ter ali naquela cruz crucificado o seu velho eu é ser hipócrita são suas palavras naquele comentário porque esse modo de cristão de rótulo é um grande testemunho de hipocrisia mais uma vez crucificados com Cristo não há mais hipocrisia crucificado com Cristo não resta mais razão para se ludibriar ou enganar a si e muito menos aos de fora porque nesta nossa morte com Cristo nós ficamos de fato sinceramente colocados numa posição vitoriosa e ele termina ali no versículo 15 declarando meus irmãos a circuncisão que é toda a raça de Israel e a incircuncisão que são todas as raças gentílicas logo nestas duas palavras ele colocou o mundo inteiro na circuncisão Israel na incircuncisão o restante do mundo ele disse tudo isto não é nada tudo isto não é coisa alguma tudo isto não tem valor mas ele disse em Cristo Jesus a coisa que vale é ser uma nova criatura que Deus abençoe o seu coração despertando-o nesta noite para uma fé e se você já tentou crer bateu esta porta e ela não lhe foi aberta volte a insistir apostasia meus amados apostasia é uma palavra relativa a palavra apostasia significa voltar do caminho o apóstata nunca é aquela pessoa que chegou lá na experiência e depois diz não, aqui eu não gostei vou voltar não, não volta mais não há mais não haverá mais apostasia para quem chega ao patamar da experiência é em Cristo Jesus então daqui não se sai mais não é que haja uma prisão é que há ali uma definitiva insegura posição agora você não acredite no seu novo nascimento se você anda vivendo no pecado não se iluda não se engane quem comete o pecado não é nascido de novo quem comete pecado é do diabo não se iluda não escandalize o nome da verdade com esta falsa posição não se iluda mas saiba que existe uma experiência real de novo nascimento e esta experiência real de novo nascimento nos leva a uma vitória consumada sobre o pecado porque é para isto que ele nos leva a nascer de novo porque salvação é do pecado salvar é para salvar do pecado e se ele salva do pecado o seu processo salvador é este novo nascimento eu gosto de Jesus porque ele não tem meia dúzia de medicamentos para tratar os outros não é as vezes nós temos esse tipo de receituário não é como é que está aí é um motorzinho de cabeça lavar um remédio para isso como é que está mais estou com uma indisposição mais um remédio para isso e estou com mais um a vista baralhinha mais um remédio para isso você entendeu é mais um remédio para cada cada problema Jesus não é assim ele tem um remédio para todos os problemas eu estava vendo na flora medicinal um tal de remédio chamado cura tudo mas depois eu fui lá anotar não era não não cura tudo não cura uma porção de coisa mas não é tudo mas o novo nascimento cura tudo o novo nascimento cura tudo ele cura a desgraça do seu interior ele cura a desgraça do seu lar ele cura a desgraça do seu país ele cura a desgraça do mundo ele cura tudo este é o processo de Jesus salvar portanto se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus este novo nascimento está ao alcance de qualquer pessoa de qualquer pessoa basta crer a palavra de Deus que afirma a sua morte e a sua ressurreição em Cristo e você será gerado de novo e terá a vitória segura primeiro a Pedro capítulo 1 versículo 23 é crer a palavra de Deus que afirma a nossa morte e a nossa ressurreição em Cristo é crer a palavra de Deus que afirma que fomos mortos no corpo de Cristo e que fomos ressuscitados juntamente com ele para ganharmos a sua vida pois fostes regenerados não de semente corruptível mas da incorruptível mediante a palavra de Deus a qual vive e é permanente amém esta é a palavra que regenera é a palavra de Deus é a palavra da verdade é a palavra que traz Jesus este Jesus que nos atraiu para si naquela cruz este Jesus que nos fez morrer em seu corpo este Jesus que nos levou a ressurreição com ele este Jesus que vive no interior de um renascido ele é a sua segurança logo aqui está a salvação finalmente chegamos ao princípio desta mensagem ninguém pode se salvar fora deste novo nascimento em Cristo Jesus creia esta verdade que é a velha confissão de muitos santos na história cremos que os pecadores somente poderão ser salvos através da regeneração ou do novo nascimento pois foi assim que Jesus disse vamos juntos se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus se você não tem esta experiência clame ao Senhor dizendo agora na sua oração Senhor dá-me esta experiência por misericórdia curve a sua cabeça e venha orar comigo neste momento aqui vamos falar com ele vamos falar com ele Senhor tem misericórdia de mim e dá-me a certeza desta experiência de novo nascimento porque sei que não posso apelar para outro meio senão que na tua misericórdia Senhor me faças renascer tem misericórdia de mim Senhor e tem misericórdia Senhor daqueles que precisam chegar a esta graça vem Senhor trazer ao mundo este avivamento real que vai levar a multidão de almas a vida abundante em Cristo Jesus pelo novo nascimento em nome de Jesus amém Senhor amado a mensagem que você acabou de assistir faz parte do ministério de comunicação palavra da cruz temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo distribuímos também gratuitamente o jornal mensal palavra da cruz entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 33 72 89 900 ou pelo e-mail livraria arroba pibilondrina ponto com ponto br visite-nos pelo site www.livrariapibilondrina.com.br ou acesse www.pibilondrina.com.br graças e paz www.livrariapibilondrina.com.br